Um carro quase foi engolido por um buraco no Jardim Irajá, zona sul de Ribeirão Preto. O motorista de 49 anos seguia pela rua Chile quando a roda ficou presa no asfalto que cedeu. A professora registrou um boletim de ocorrência e contou que ao desviar de um outro buraco, à esquerda do veículo afundou. A prefeitura informou que vai incluir no endereço de programação outros serviços de tapa-buracos. O carro foi retirado por um guincho da seguradora.